Olá! Você sabia que uma boa noite de sono é essencial para a sua saúde e bem-estar? E para garantir uma noite tranquila e revigorante, um colchão de qualidade é indispensável. É por isso que queremos apresentar a você o nosso colchão casal ortopédico da OrtoBol. Ele tem 25 cm de altura e é feito de espuma D28 e chapa de compensado. Com essa combinação de materiais, o nosso colchão proporciona o suporte adequado para sua coluna vertebral, aliviando dores e prevenindo problemas de postura. Além disso, ele conta com tratamento anti-ácaro, anti-alérgico e anti-mofo, garantindo um sono mais saudável e livre de alergias. E para completar, a Basebox é revestida em tecido corino e com pés em PVC altamente resistentes. E ela garante ainda mais conforto e durabilidade ao conjunto. Não perca mais tempo com noites mal dormidas e garanta agora mesmo o seu colchão casal ortopédico da OrtoBol e a sua Basebox de corino. A sua saúde e bem-estar agradecem!